A SC-403, que dá acesso à Praia dos Ingleses, está em obras desde a metade do ano passado. A rodovia será duplicada e no entorno serão construídas marginais, além de acessos para pedestres e três elevados. Mas o ritmo da obra está lento e desagrada quem passa pela rodovia, considerada uma das mais violentas de Santa Catarina. É bastante congestionamento, principalmente no horário de pico. A gente atrapalha bastante para a gente, que depende desse trajeto todos os dias para trabalhar. Sempre no verão eles inventam de fazer obra aqui. Novembro é o prazo final para entrega da rodovia, mas a empresa Espaço Aberto, vencedora da licitação, concluiu até o momento apenas 5% do trabalho. Com o atraso, uma das prioridades passou a ser esse trecho em frente à escola do bairro. A expectativa é de que um túnel para a travessia de alunos e pedestres possa estar concluído até o início do ano letivo. Para o secretário de Estado de Infraestrutura, o atraso é compreensível pela urbanização da área e grande movimentação no local. De acordo com ele, no entanto, novos atrasos não serão tolerados, sob pena de multa e rescisão do contrato. Nós também temos que zelar pelo direito da sociedade. Quando você começa uma obra e você divulga um prazo, esse prazo tem que ser cumprido. Para acelerar os trabalhos, que deveriam estar 20% concluídos, o governo do Estado pretende também criar um comitê formado por lideranças do norte da ilha para acompanhar de perto o cumprimento do cronograma. A transparência seja total, já que é uma obra com muita expectativa, dada a gravidade que é fazer o trânsito diariamente e pior ainda no verão.